Música 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 Oi pessoal, eu sou o Davidson Oliveira, vocês já conhecem Esse aqui é o Dias de Cesar Lando Ele é meu convidado, meu convidado não A gente foi convidado pra estar presente na festa Euforia e Grangor, que é a pré-fecha da inauguração da boate que vai ser na semana que vem, dia 22 de junho E eu vou apresentar que ele tá aqui, que é meu amigo e a gente vai fazer parte pra falar sobre vocês de carreira, algumas coisas que vocês ainda não sabem sobre ele Tudo bem Vinícius? Tudo Obrigado por aceitar falar com a gente Vinícius, como que começou? Quem pediu esse DJ? Ficou aparecendo lá? Conta pra gente Na verdade, começou com uma coisa completamente diferente Eu era mágico e bem do aterro Bem diferente, a gente tem nada a ver Eu não sabia Será que acontece? Eu fui começando a comprar mais mágico e mais mágico, geralmente mágico tem que ter um efeito de luxo, massa E foi a ideia que eu já tinha quase muito, eu falei por que não fazer um curso de DJ Daí na época abriu uma escola que era o DJ da Antigatã como o de Ará, que dava Martelo Paio Daí eu acabei fazendo um curso, acabei me formando A primeira festa gay que eu fiz foi há 3 anos atrás montrei um bar que teve de Ará Daí a partir daí fui fazendo e ficou ó Aí se tornou o dia de início da semana Se tornou o dia de início da semana Tá conhecido hoje em dia Vinícius, você teve um bar por um tempo e durante um ano Durante um ano Você pretende voltar pro bar, agora que ele tá parado mas qual você tem o projeto de mercado? O bar, na verdade depois eles acabaram vai só voltar em breve um novo projeto Um momento novo mais ou menos como é Com mudanças Então a galera de casa já pode esperar várias mudanças a galera que já conhece o trabalho do Vinícius E quem não conhece, eu indico porque eu baixo o site dele ou acompanho o trabalho dele Você é o seu proprietário também? Complemento Eu acho que o mesmo que ele o casal étero tem o homossexual também tem Por que não? Eu tava falando com um amigo sobre isso esses dias e resolvi te perguntar porque eu quero sentir uma dele e ter os direitos humanos Todos os sexos respeitados Todas aquelas técnicas que todo mundo conhece Se ela se aplica pela homossexual Por que você se aplica na homossexual? Querendo não ter os direitos humanos Não ter os direitos dos heterossexuais E outra, o caráter da pessoa não muda nada É ignorante Homofobia é assim Quem tem homofobia não tem um infundante ao completo Né Né Parou no prédio Vinícius, obrigado pela entrevista básica Estou esperando que a gente continue Mais e mais Mais e mais E agora a gente acaba crescendo Os dias do Vinícius tocando Ele mandou muito bem Eu já vou ver aqui na galera Se eu já sou um músico Beijo Beijo Olá galera, meu nome é Vinícius de Armando E eu também com o meu quadro Novas Estrelas Tchau 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 Tchau